E aí galera, beleza? Tô aqui na Pesca Imports em Borborema, São Paulo. Hoje eu vou mostrar pra vocês o material que eu uso aí pra curvina, beleza? Estamos aqui na Pesca Imports em Borborema, São Paulo. Eu vou mostrar um pouco pra vocês aí do material que eu uso pra pescaria de curvina. A gente usa esse material, galera, aqui em Borborema, mas esse material pode ser usado aí em qualquer lugar aí que seja pra pescaria de curvina, beleza? Vamos lá então ver como que é o materialzão. Eu separei ele aqui pra vocês já, já deixei meio pronto. Bom, galera, eu vou começar com uma das coisas mais importantes aí, que é as varas. Eu vou mostrar as varas aqui, ó. Eu peço com vários tipos de varas, galera, mas eu escolhi essa daqui porque essa aqui é a vara mais usada aí. Aqui eu tenho três tamanhos, essa aqui já é uma montada, eu deixei separada aqui pra gente. Essa primeira aqui, ó, todas elas são da Aqua, a Aqua Max. Essa aqui é a Aqua Max 462, 1,35m, ação lenta. Essa outra Aqua é a 502, ela tem 1,5m, ação lenta também. E essa, a última, é a Aqua Max 562, 1,65m. Bom, galera, essa são as varas aí que eu uso. Aqui já tem uma prontinha já, vou mostrar pra vocês ela aqui. Bom, galera, vou começar com a chumbada aqui pra vocês. Eu coloquei aqui 30 e 25 gramas. Por quê? Porque são as chumbadas que eu mais uso aqui. São as chumbadas que eu mais uso aqui. E mais isso aí, galera, varia muito de acordo com a ponteira da vara. Essas varas aqui são varas de ação lenta, olha como elas envergam. Então, essa chumbada aí é a chumbada ideal, mas tem casos aí da turma usar até chumbada menor. Eu gosto também de usar essa grama aí porque ela desce mais rápido. E aí a gente consegue aí efetuar uma pescaria bacana. O girador MS Marina Sport nº 7 é o girador que eu uso. Uma dica muito importante pro girador também, galera, vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó, o girador eu costumo colocar ele na ponta da vara. Se eu coloquei ele na ponta da vara aqui, ó, ele não passou, beleza. Agora tem algumas varas aí que a turma usa que o girador passa pra dentro. Aí ele fica enroscando na hora de soltar e não fica bacana. Isso aí fica interrompendo muito a pescaria. Aqui eu coloquei três tipos de anzol. São os anzols mais usados aqui. Vocês veem eu usando muito o cristal ringue aí da Pinacre, o 3 barra zero. É o mais usado por mim. Mas saiu o cristal, esse novo cristal aqui também, pernudinho, que a turma aí, meu pai tem vendido muito aqui na loja. O Carlyst, nem sei como fala certo, Carlyst, Carlyle. Esse anzol aqui tá vendendo muito bem pelo fato dele ser compridinho, tá vendo, ó. Olha a diferença dele aí com o cristal que eu uso. Só que esse cristal, galera, a ponta dele é muito boa. Fisgo muito bem. E tem também o Widgap aí da Pinacre. Um anzol muito bom também. Olha que anzol bacana. Esse anzol que ele é conhecido como anzol roubaleiro. Então, anzol roubaleiro. Esse novo, o Carlyst, sei lá como fala estranha. É esse aí, ó. E o cristal ringue, que é o usado por mim aí, o que eu mais uso. Vamos pras linhas. Bom, galera, tirando a 50 que eu uso de líder, que eu tô usando de líder, tem essas três linhas aqui. A Max 029, a Platino 030 e a Sensor XT 030. Essas linhas são as linhas que a gente costuma usar no molinete. A gente costuma usar no molinete. E aí, depois, depois que a gente pega, a gente coloca o giradorzinho aqui, ó, né. Isso aqui é uma tralha pronta. Essa parte, vocês podem ver, ó. Aqui tá com uma 030 Platino. E aqui, o líder, eu uso uma 50. Eu não uso necessariamente um líder. Se você tiver um líder, melhor ainda. Só que como o líder é um pouco mais caro, eu uso demais. Então, eu costumo usar 50 Platino de líder. Aqui, ó, tem um chicotinho pronto, tá vendo? Chicotinho pronto aí, ó. Aqui na Pesca Importance, a gente já tem algumas varinhas prontas. Então, você chega aqui, compra seu kitzinho já prontinho. Você não precisa fazer nada. E aqui, eu tenho três molinetes aí. Um dos molinetes mais usados. Esse aqui é o Combat, que tá montado, inclusive, nessa varinha aqui, ó. Que eu deixei já preparado. O Combat. Molinete muito bom. De um rolamentinho só. Mas, molinete muito forte. Tem o Elite. Elite 3 rolamentos. Desde quando eu trabalhava aqui na loja, há 10 anos atrás, aí, a gente sempre vendeu Elite. Elite é um molinete renomado aí. Molinete muito, muito bom. A gente vende esse molinete. Eu não vou saber falar pra vocês quantos anos ele já tá no mercado. Mas, é há muito, muito tempo. E agora, a gente tem esse ProMaster também. Que tá vendendo muito bem. Molinete de dois rolamentos. Molinete muito bonito. Aí, ó. Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Espero poder ter esclarecido aí as principais tralhas aí que a gente usa aqui em Barborema, São Paulo. Nos vídeos a seguir aí, vou mostrar o chicote certinho. Agora, a gente tá usando vários tipos de chicote aqui pra pescaria. Essa pescaria aqui, galera, ela é voltada pra pesca de curvininha. Mas, se a gente fisgar um curvinão, eu já tirei vários curvinões pescando dessa forma. É claro que se a gente souber que tem um cardume de curvinão, a gente vai mudar a estratégia. Às vezes, a gente pesca até com uma chumbada menor pra arremessar. Às vezes, a gente pesca com o anzol embaixo, em vez da chumbada embaixo. Como vocês podem ver aqui, ó, nesse chicote, ó. Nesse chicote aqui, a chumbada tá embaixo, ó. E praticamente dois palmos pra cima tá o chicote, tá o anzol. E acho que mais dois palmos tem um girador, ó. Aí, ó. É dois palmos o anzol e dois palmos a chumbada. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje estou aqui na Pesca Imports, São Paulo. Barborema, São Paulo. E é isso aí. Os vídeos a seguir aí. Eu vou fazer a tralha também para o curvinão. Vou mostrar pra vocês aí como que a gente pesca o curvinão aqui em Barborema, São Paulo. Entre outros vídeos também que vocês quiserem aí. Vocês podem estar deixando aí na descrição. E eu estarei produzindo pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida também, é só perguntar. Estarei aí esclarecendo pra vocês. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o like e ativar o sininho de notificação. Isso é muito importante pra que a gente continue produzindo nossos vídeos aqui. E deixando aí os vídeos pra vocês aí aproveitarem. Beleza? Muito obrigado a todos e tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí